Deixa eu perguntar um negócio pra vocês. Vocês que é profissional, assim, de profissional pra profissional. Vocês querem ser conhecidos na cidade de vocês pelo preço que vocês cobram ou pela qualidade que vocês executam? Vocês querem ser conhecidos por serem azulejistas de ótima qualidade ou por azulejista de preço bom? Azulejista de preço médio, preço normal? Eu quero ser conhecido por ser um azulejista de qualidade. Porque qualquer pessoa em sã consciência sabe que pra um serviço de qualidade é o mais caro do que a média. Porque existe uma média e existe o mais caro. A média é aquele trabalho regular que todo mundo faz. E o mais caro geralmente é aquele negócio mais top. Então eu quero ser conhecido como azulejista da minha cidade que é o cara da qualidade. O cliente sabe que vai pagar mais caro. Então não precisa de uma tabela de preço pra isso, gente. O que a gente precisa é cada vez mais se especializar, caprichar, deixar o cliente satisfeito e ter, pessoal, um negócio que é importante na profissão. Uma coisa é saber fazer isso aqui, ó. Tem muita gente que sabe fazer isso aqui, que domina isso aqui. Só que a pessoa não sabe se comunicar. A pessoa não sabe ir lá, bater um papo com o cliente, não sabe trocar uma ideia, não sabe vir aqui dar um orçamento. Aí complica. A pessoa não faz o marketing pessoal dela, a pessoa não se apresenta como a solução do problema. Você não vem na casa de um cliente desse aqui pra executar um trabalho. Você vem pra trazer uma solução. Você é um solucionador de problema. A pessoa comprou aquele piso lá, ó. Pagou uma bala no piso, comprou um apartamento desse aqui, quer ver o negócio ficar top. Então ela fica preocupada. Meu Deus do céu, esse apartamento custou caro, aquele piso custou caro. Eu quero que a minha casa fique bonita, eu tenho que achar um cara que seja top. Não pode ficar um negócio meia boca nessa casa. Tem que ficar um negócio show, tem que ficar um negócio top. O que eu vou fazer? Bom, eu vou pesquisar qual que é o geral que tá correndo aí. Aí eu vou pegar a indicação de uns amigos meus que já fizeram apartamento, já fizeram casa e tal. Quem é o azul de vocês? É o fulano. Quanto que o fulano cobra? Cobra X. Pô, mas ele cobra mais caro que os outros. É, mas vem ver o serviço dele. Aí o cara vem e fala, vê isso aqui, ó. Aí a pessoa fala assim, bom, eu paguei uma bala no apartamento e paguei uma bala no piso. Eu não vou economizar na mão de obra. Se eu economizar na mão de obra, eu perco todo o material que eu comprei. Então, pessoal, é aí que entra saber conversar com o cliente, saber se apresentar com o cliente, saber fazer o orçamento, saber negociar. Esses são os detalhes que fazem você ganhar na profissão, fazem você se valorizar. É você não só saber fazer o serviço, mas saber combinar o serviço, saber trabalhar mentalmente todo o negócio, todo o processo da negociação. É isso aí.